Seguinte, hoje o vídeo é com ele, Volkswagen 90, esse garotão aí. Qual que é a desse veículo aqui? É basicamente um Leopard sobre rodas, é porque o Leopard ele já não tem uma blindagem muito decente. Ele se classifica como veículo médio, mas tem uma blindagem de veículo leve e também usa munição como para-choque. Então se você já tem uma blindagem muito merda, você pelo menos pode ter uma velocidade alta, coisa que não acontece aqui. Mas acontece aqui. Esse veículo usa um setup muito da hora, que eu curto bastante. Alta velocidade, nada de blindagem, um grande poder de fogo. Mais ou menos como é o Centauro, ou como é o VRCC, ou Roycat. Ele pelo menos tem uma blindagem aqui pra gente resistir a .50, né? Isso já vai evitar bastante estresse. Paralho, 100 por hora, fião. Ele também usa munição como para-choque, só que tem um pé do condutor aqui pra amortecer. Olha só, já que ele é um veículo leve e provavelmente com um tiro a gente vai morrer, eu vou ter que dar uma pelada aqui. Acho que agora sim vai ser difícil matar nós, hein? Ele não dá nem pra ver qual tanque que é. Tomara que a gente consiga estar enxergando alguma coisa, né? Não sei se vai funcionar. Vamos lá? Ao mesmo tempo que esse mapa de cidade é bom pra nós, porque a gente tem uma aceleração muito alta, a gente não tem blindagem, né? E é muito fácil encontrar um cara dentro da cidade. Esse ali tem mó canosão de escapamento ali atrás, hein? Caralho, o tamanho desse escape reto aqui. Só o cano. Pô, ele é completamente liso, né? Ele não tem um detalhe. Só ali em cima que tem um smoke. A torre é gigantesca. Eu acho que não é a mesma torre do Leopard não, porque é muito maior. Eu vou aproveitar da velocidade dele pra gente tomar uma posição que provavelmente a galera não vai estar esperando que a gente já esteja lá. Nossa, a velocidade disso, velho. É muito rápida. Tá, vamos dar uma paradinha aqui nesse prédio amarelo. Eu imaginava que eles iam estar pra cá, ó. E estavam mesmo. Nossa, acho que ele viu. Acho que ele viu. Ele não tá olhando pra cá, não. Pode ser só um bait, né? É, ele tem que ser muito inocente pra achar que o cara morreu de infarto, né? No último tanque aqui que matou o amigo dele. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Velho, ruxar nessa rua aqui é sempre muito perigoso, velho. Principalmente com nós, com essa mira de bambu. Olha o quanto isso aqui balança, velho. O que é isso? Não tem nem como eu acertar um tiro assim. Nossa, olha a velocidade que nós tá a 90 por hora. Eu acho que a gente vai ver uns aqui, ó. Ah, tem mais um ali na frente dele, eu acho. Nossa, eles tão tomando um couro, hein. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar eles virem mais pra cá pra baitar eles, tá ligado? Eu tipo, eu me... Cara, nesse mapa aqui eu tenho uma tática muito boa. E a gente tá com o veículo perfeito pra fazer ela. A gente basicamente vai ruxar aqui até o final. A galera não dá muita atenção nessa rua aqui, eu não sei porquê. Velho, realmente o tempo de vivência com esse bagulho aqui é curto, hein. Foda que também a gente se arrisca demais, velho. Mas é a emoção da velocidade, tá ligado? Às vezes me dá vontade de morrer do que diminuir a velocidade. A gente já conseguiu avançar bastante. O foda que pra lá já é perigoso. Perigoso até demais, na real. Mas eu vou mesmo assim. Ah, tá suave. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Aqui em algum lugar, que eu não sei onde ele vai aparecer. Aqui mesmo. Na verdade eu acho que ele tá indo pra frente e pra trás aqui, ó. Aí pronto, resolvido. Cara, eu quero participar daquela festa ali no ar, velho. Vou ter que subir aqui. O foda é que minha bunda vai ficar pros caras ali, né. Torcer aqui pra não tomar um tiro atrás. Vai. Ai, que tiro merda, velho. O tanque balançou bem na hora. Mas acho que ele não sabe que fui eu, não. Ó o X1 aqui, intenso. Não, pô. Como que eu não matei ele? Vai, ruxa, ruxa nele. Boa, boa, boa. Tá, assistência já vale. Passando ali, ó. Vai passar aqui. O tiro é muito forte, velho. Que isso? Tá, é uma boa eu continuar aqui. É só o cara não aparecer aqui, né. Senão ele acaba com o meu roleplay. Ah, tem mais um ali. Ele vai virar pra esquerda, eu pego ele aqui, ó. Ou não, né. Nossa, ele vai meter o louco mesmo? Vai ruxar mesmo. Vai ruxar na principal em cima de mim. Vou me ligar de joguinho da cadeira com ele. Vai pra lá, doidão. Sai. Olha ele aqui. Tá, alguém pegou ele. Provavelmente esse cara não joga mais hoje, né. Ele deve ter ficado muito puto. Tá, vou dar só mais uma avançadinha aqui pra frente. Pra ver se a gente não arruma mais alguma coisa. Ah, tem alguma coisa aqui na direita. Só que eu não consigo ver por causa das árvores. Ah, tem dois aqui. Eles vão aparecer aqui, ó. Nossa, tem um vindo por trás. Ali, ó. Já sabe que eu tô aqui? Eu acho que não, hein. Não, já sabe. Já sabe? E eu acho que sim. Ele é justamente o Brad. Ele não dá nem pra botar... Talvez dê, hein. É, ele já sabe que eu tô aqui, né. Nossa, nossa, nossa. Acelerei demais. Ah, ele tá ali ainda. É, ele não vai sair dali. Eu também não vou sair daqui não, fião. Caralho, quase que pega em mim, hein. Pega no olho e machuca. Aí, tá tomando no rabo agora. Agora eu venho aqui, ó. E pego ele de frente. E aí ele vai e desestala o jogo. Ah, ele já até morreu. Não sei se viu, o casei tá puto e bolado, hein. Porra, esse tanque é do caralho. Cara, agora aqui eu vou tentar fazer um pouco diferente. Eu vou tentar me segurar um pouco e não rushar feito um louco. Pra gente ter mais um pouquinho de tempo de partida, né, velho. Ele tá bem aqui, ó. Na verdade ele morreu. Tem outro ali. Ah, acho que era só esse. Muita coisa aqui em pouco tempo, hein. Já tem mais um por aqui, ó. Em algum lugar. Na verdade pode ser meus aliados ali em cima. Ah, eu não queria ter vindo exatamente pra cá, não. Tá ligado? Eu queria ter ido... Tem mais um ali, velho. Era veículo de roda, hein. Pode ser Wolfpack. Mais uma martelada. Olha ele aqui, ó. Fudeu. Nada aconteceu. Isso é a magia de não ter blindagem. Com certeza... Ui! Com certeza aquele cara tá desinstalando o jogo nesse momento. Ah, tem mais alguma coisa aqui em cima. Vamos dar uma focada aqui, ó. Porque alguém tentou me alvejar daqui, né. Eles tão descendo a montanha também pra atacar o objetivo. Só que eu tenho que ficar num local muito estratégico pra não tomar dessa rua aqui, né. Ah, tem mais um ali, ó. Eu não sei se ele me viu, velho. Ah, não viu, não. Ah, eu acho que pra cá vai passar outro, porque eu tô ouvindo alguma coisa. Cara, eu tô vendo muito avião. Eu tô ouvindo helicóptero também. Eu tenho quatro assassinatos nas minhas costas. E com medo de um revés de que eu, hein. Ah, por aqui não tem nada. Aqui também tá suave. A gente tá capturando o objetivo. Vamos bem. Ah, ali, ó. Peguei. O foda é que, pelo menos pra mim, ele é muito barulhento. Muito barulhento mesmo. Não sei pros outros como é que é. Mais um ali? Não. Eu tô ouvindo alguma coisa pra cá, ó. É, tem alguma coisa ali, ó. Ah, desgraçado, velho. É um antiaéreo, filha da puta. Cara, eu não consigo ver porra nenhuma. Tá, espero mais um pouquinho. O grilho não bota a cara, né. Ele tá com uma caixa d'água em cima do tanque. Será que se eu der aqui, ele não espalha pra baixo? Não, aqui eu vou pegar ele. Pronto. Nossa, 40 segundos pra reparar é muita coisa, hein. Mas a gente aqui basicamente ganhou, né, a partida. E eu acho que eu tenho uma grande influência nisso. O que foi isso? Me deram um tapa aqui. Jogaram uma pedra em mim, velho. Ai, foi a artilharia, velho. A artilharia caiu na minha cara. Que jeito bosta de morrer, velho.